Música Fala pessoal, tudo tranquilo? Fala pessoal, Snowflex e mais uma vez aqui eu vou trazer uma novidade para vocês, é um lançamento da Soft, é um produto aí que está gerando aí uma certa polêmica, deixa eu arrumar a câmera aqui, é um produto que está gerando aí uma certa polêmica no meio, é um produto que vem para revolucionar com certeza aí o meio da estética automotiva. É um produto que vem para fazer um polimento em apenas uma etapa, aí as pessoas me perguntam, pô é um polimento em apenas uma etapa? Sim, é um polimento em apenas uma etapa para um tipo de cliente específico, aquele cliente que não tem tempo para deixar o carro para uma correção de pintura, para aquele cliente que não tem tempo para deixar o carro para fazer uma vitrificação, para aquele cliente que tem pouco tempo, e muitas vezes não tem dinheiro, muitas vezes não quer investir num serviço aí mais detalhado, vamos dizer assim, mais demorado. Então, para aquele cliente que quer manter o visual do carro bacana, um visual bonito, e quer pagar pouco e não quer perder tanto tempo assim. Então, o Prospect é esse produto aqui, o produto vem numa lata de 1kg, muitas vezes as pessoas podem falar, pô mas o produto é caro, realmente o produto não é barato, só que a gente tem que pensar da seguinte forma, quantos carros eu consigo fazer com um produto desse e quantos carros, por quanto eu consigo fazer cada carro, ok? Eu vou dar o meu exemplo aqui, é claro que cada um vai ter a sua realidade, cada um vai ter aí a sua faixa de clientes, enfim, tá? Eu cobro aqui para um polimento de aparência a partir de R$350 para um carro pequeno, um carro hatch, tá? Essa lata aqui, mais ou menos aí dá para fazer entre 80 a 90 carros, mais ou menos, tá? Vai depender, claro, de cada profissional, o quanto você gasta de produto por carro. Então, é só fazer as contas aí, vamos pegar aí R$350 e multiplicar por 80 carros. Então, vocês vão ter uma ideia aí, mais ou menos, de quanto você vai ganhar em cima de uma lata dessas. Claro que vai ter gente falando, pô, mas tem água, tem luz, tem não sei o quê. Claro que tem, isso tem que ser colocado, obviamente, no papel para fechar a conta no final do mês, isso é óbvio, tá? Ninguém aqui está querendo enganar o profissional, ninguém está querendo empurrar para o profissional um produto. E ninguém falou também a respeito de usar esse produto e aplicar um vitrificador. Não, não é isso. Quem faz isso, o profissional que faz esse tipo de coisa, para mim não deve receber o nome de profissional. Para mim é estelionatário, é algo do gênero, tá? Então, quando você vai oferecer um serviço desse para um cliente, a primeira coisa que você tem que deixar bem claro é que aqueles riscos, aqueles defeitos mais profundos não irão sair e que o produto vai mascarar aí aqueles riscos menores, aqueles defeitos menores, tá? Vai promover o brilho e já vai dar uma proteção porque o produto já tem cera. Isso é uma coisa bem importante de falar, a sensação ao toque e a profundidade de brilho que esse produto dá é fantástico, tá? Vai te dar uma proteção aí no carro do seu cliente ou no seu próprio carro por até 90 dias, ok? Legal falar também é que após a aplicação do produto, aguardar aí de 6 a 8 horas para esse carro entrar em contato com água ou ser lavado. Então, a cera precisa ancorar de forma eficiente na superfície para ter realmente uma durabilidade legal. Última coisa para falar para vocês, esse produto obviamente vai estar aí sendo comercializado, sendo vendido aí no nosso parceiro que é SB Hill. SB Hill está com o link aqui embaixo para você acessar e você já vai ter um desconto lá em cima dos produtos, tá? Outra coisa é a respeito do áudio da câmera. Mais uma vez, falhou o áudio da câmera, até quando tentei colocar ali o microfone externo, não consegui, não conseguiu captar o áudio, infelizmente. Então, eu tive que editar o vídeo e narrar o que estava acontecendo durante a gravação do vídeo. Então, peço desculpas aí a vocês, não consegui solucionar de uma outra forma, tá? Então, assistam até o final esse vídeo. Tem dica para quem trabalha com rota orbital e para quem trabalha com apenas rotativa, ok? Já deixa seu like, já ativa as notificações, se inscreve se você não é inscrito nesse canal. Esse canal tem mais de 400 vídeos falando só sobre estética automotiva, tanto para quem gosta de cuidar do seu próprio veículo, quanto para quem é profissional da área ou para quem está iniciando nessa área. Valeu, um abraço e sucesso a vocês! Pessoal, estamos aqui com essa peça, essa peça aqui vocês já viram em alguns outros momentos aqui no canal, uma peça onde a gente vai dividir ela para justamente mostrar algumas situações do Prospect, desde a bone de espuma, lã, enfim. Eu vou dividir essa peça aqui, ó, em dois pedaços, aliás, em três pedaços, desculpa, onde a gente vai mostrar as situações, tá? Então, vou mostrar a situação que a fábrica recomenda e a situação que eu vou colocar o produto, tá? Então, aqui a gente vai mudar o sistema de iluminação, vamos deixar só o LED ligado para vocês poderem acompanhar melhor justamente o que o produto pode fazer. Só está o LED ligado agora, essa situação real aí da peça, né? Antes de efetuar o polimento. Lembrando que o Prospect é um produto para polimento em apenas uma etapa, tá? Ele não é um 3 em 1, não é um 2 em 1. Então, em uma etapa só, ele vai polir, né? Vai fazer aí, em alguns casos aí, a remoção de pequenos riscos, né? Riscos bem leves e dá a proteção, tá? Essa peça está com micro risco, está com um ranhão mais profundo, é uma peça que fica exposta direto ao tempo. Essa aqui é a boina da New Polish, tá? Uma boina laranja, já é uma boina bem velhinha e vou usar ela na rota orbital. É a máquina que é mais indicada pelo próprio fabricante, a rota orbital. Pelo fato dela dar um acabamento melhor do que a rotativa, mais fácil, na verdade, do que a rotativa. E a probabilidade de você deixar uma peça com holograma é muito menor. Utilizando, claro, da forma correta, ok? Então, você vê que é bem pouco produto. O produto, ele é um produto que não é cremoso, ele é mais para sólido, né? Então, é muito cuidado aí na hora que você for espalhar, né? Não precisa ser uma quantidade exagerada, tá? A gente tem que pensar aqui em economia. Então, eu vou começar aqui na rotação baixa, só para espalhar o produto. E já vou subindo a rotação aí até 5,5, tá? Entre 5 e 6. Então, eu vou passar aqui, vou dar algumas passadas. Entre 4 e 5 passadas, na média, né? Claro que você tem que observar isso, porque cada carro vai ser um caso diferente, né? E você vai começar a ver a melhora, né? A diferença que começa a dar já na peça, né? O que a gente não deve... Muita gente deve comentar, né? Pô, o produto não tirou certos arranhões ali, ficou algum defeitinho. A gente tem que levar em consideração que essa peça é uma peça bem castigada. Uma peça que fica 24 horas no tempo e arrasta para lá e para cá, bate, arranha. Muitos desses arranhões que estão aí são arranhões que já aconteceram aqui no dia a dia, né? De arrastar a peça para lá e para cá. Então, por isso que o produto provavelmente não vai tirar aqueles arranhões que estão mais ali embaixo, tá? Então, passando aqui a rota orbital, ok? Esse já é o resultado. Você vê que não tem excesso de produto, né? Não fica aquela névoa de produto. Claro que aí eu não passei a microfibra, mas poderia ter passado também. O que é legal falar aqui, que como o produto já contém cera, né? Já vai te dar uma proteção. É legal aguardar aí pelo menos entre 6 a 8 horas antes de pegar a água, tá? Antes de entrar em contato com a água, antes de lavar o carro, tá? Para quê? Para que a cera possa curar de uma forma legal e ela possa realmente proteger essa peça, tá? Então, vamos fazer aqui um outro teste agora, tá? Vou mostrar aqui, primeiro vou mostrar aqui de perto como é que ficou, né? Um comparativo aí da peça, do pedaço aí já polido. Você vê que tem uns arranhões mais profundos aí que o produto não vai remover, né? Não é essa a intenção da remoção. E aqui a peça antes, tá? Essa aqui é a peça antes. Então, você vê que deu uma diferença bem grande, tá? Em relação ao antes e depois, digamos assim. O antes e depois ele deu uma diferença bem gritante, tá? Você vê que parece até que a cor mudou. Então, agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um outro teste. Eu gosto de mostrar em várias situações. Claro que, lembrando, o que eu vou fazer aqui agora não é algo recomendado pela fábrica, não é algo que o fabricante recomenda. Mas eu pensei em fazer da seguinte forma, fazer um polimento de duas etapas, né? Onde eu vou entrar com uma boina de lã híbrida, né? Para remover esses arranhões um pouco mais pesados. Não vai remover todos, mas vai remover aqueles um pouquinho mais pesados. E depois eu vou entrar com uma boina de espuma para dar o acabamento, tá? Aproveitando aqui, já vou falar que é necessário que você tenha um conjunto de boina somente para trabalhar com esse produto, tá? Para que não contamine aí, de repente você vai fazer uma vitrificação, uma proteção mais prolongada, ele acaba não contaminando aí o próximo polimento, tá? Então aqui, espalhei direto na peça o produto e venho fazendo o polimento. Da mesma forma, tá? Erguemos aí a rotação entre 5 e 6, para efetuar um corte, digamos assim. E depois a gente baixa um pouco a velocidade para dar o acabamento e para ele passar para a próxima etapa, tá? Lembrando, isso aqui não é algo que a fábrica recomenda, não está nas instruções do produto, tá? Isso é algo que eu gosto de fazer, só para a gente ver do que o produto é capaz sobre certas situações, tá? Então, foi extremamente rápido, poderia ter feito mais rápido ainda, duas ou três passadas ali, já poderia ter parado já para mostrar para vocês, tá? Então, tirando aqui a câmera do tripé, para mostrar para vocês de perto o poder desse produto aí. Então aqui, riscos mais profundos, mas você vê o quanto ele conseguiu remover em comparação somente com a boina de espuma, tá? Já deu aquela cor, né? Aquele brilho. Uma coisa que é bem interessante de falar, esse produto é a sensação ao toque. É impressionante a sensação ao toque. Aqui, já nessa posição aqui, você já nota muito bem a diferença de uma peça para outra, né? A peça que não foi polida para a peça que foi polida, tá? Vamos fazer agora a passagem da boina de espuma. Só para dar o acabamento, né? E remover, eventualmente, algum holograma, mas vocês já viram ali que holograma não tinha nenhum, tá? Muita gente vai me perguntar, vou usar álcool isopropílico? Não, não vai usar álcool isopropílico, porque a intenção do produto é justamente fazer um polimento rápido, fazer um polimento de aparência, tá? Justamente dar aquela maquiada no carro, para aquele cliente que não quer investir muito num polimento correcional, numa vitrificação, mas quer estar com o carro bonito. Então, é um serviço que você vai cobrar aí em torno de 200, 250 reais, trabalhar aí duas, três horas e entregar o carro para o cliente, tá? Então, se você calcular isso, você consegue fazer três carros num dia a 200 reais, são 600 reais, né? Vezes cinco dias na semana, você já tem aí mais ou menos uma base do que você vai ganhar no mês. Então, aqui, só para mostrar para vocês a qualidade que ficou, tem ali, como eu volto a falar, riscos mais profundos, que não vai ser retirado, não é nem essa a intenção, tá? Você vê ali que ainda ficou um pouquinho de produto, o ideal seria passar a microfibra, tá? Ali, desse lado ali, onde eu estou apontando, a gente vai fazer um outro teste, um teste mais agressivo, vou entrar aqui com uma lixa 3000, uma Trisact 3000, e fazer efetuar o polimento também em duas etapas. Por que isso? Para tentar descobrir o quanto esse produto pode mascarar. Então, pessoal, aqui, ó, nessa região, eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês. Lixa 3000, uma Trisact 3000, água e sabão, tá? Vou lixar ele aqui para a gente descobrir o quanto esse produto tem, qual a capacidade de mascaramento desse produto. Eu gosto de fazer esse teste aqui com todos os produtos que tem o poder de mascaramento, né? O 3 em 1, até mesmo produto de corte, você pode fazer esse teste aqui para a gente, para você medir aí o nível de mascaramento, né? No caso de produtos para corte, eu já recomendo aí fazer com uma 1200 para você ter uma noção. Aqui eu vou usar 3000 porque é uma lixa bem leve e eu queria ter uma noção aí se a gente pode utilizar, de repente, esse produto aí como uma lixa 3000 para melhorar o sistema, tá? Lembrando, novamente, que não é um sistema, não é algo que o fabricante vai recomendar, não é algo que recomenda. Eu sempre falo, leia as instruções para ver o que o fabricante recomenda. Tudo aquilo que você fizer fora do que está escrito nas instruções do produto é por sua conta e risco, tá? Então, feito aqui o processo de lixamento, a gente vai só limpar aqui agora e fazer, efetuar aí o polimento, tá? Então, você vê que a peça marcou bastante, tá? É uma peça que já estava até, inclusive, com um verniz bem fraco, já estava aberto porque muitas vezes a gente usa até para demonstrar nos cursos utiliza essa peça aqui, né? Então, provavelmente, já estava até com o verniz aberto, já dava para ver nos cantos, nas esquinas que o verniz já estava danificado. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o álcool, né? Logo após a aplicação do produto para a gente certificar do que realmente o produto mascarou, né? Qual que é o nível de mascaramento desse produto. aqui a gente já vai entrar com a boina de espuma apenas, tá? E o produto para ver o que esse produto é capaz de fazer a nível de mascaramento, tá? Não recomendo vocês fazerem isso em carro de cliente porque vai dar vai dar problema, né? Muita gente já me perguntou você poderia fazer isso, fazer de repente um corte, né? Mais agressivo com um produto de corte e uma boina para corte e depois entrar com ele para fazer refino em luz. Pode ser feito sim, mas temos que lembrar que o produto é mascarador. Ou seja, daqui a um tempo a hora que esse produto começar a sair do veículo vai aparecer as marcas, tá? Apesar de ser um produto que aguenta muito a lavagem, a limpeza, né? Você pode estar fazendo isso, claro, você vai recomendar inclusive para o cliente fazer a lavagem e a limpeza do carro com produtos neutros é uma hora ele vai sair e vai aparecer as marcas, tá? Fazendo a limpeza aqui só para mostrar para vocês o nível nível de cobertura do produto você vê que no cantinho ainda ficou umas marquinhas da lixa, tá? O que a gente vai fazer aqui agora reparem também o nível de brilho, tá? Muito bom diria até que é quase que um espelhamento, né? Você efetua aí um lixamento e fez um corte mas, enfim vamos pegar aqui a... E o que vai ser feito aqui? Jogar o álcool isopropílico, né? O IPA revelador de holograma enfim lembrando que o meu revelador de holograma é um pouco mais forte do que os convencionais porque sou eu que faço coloca um pouco mais de álcool do que água e o intuito desse teste como eu falei é ver o nível de mascaramento do produto ó você vê que o produto mascara bastante mascara bem tá? Então ele cumpre aí o que promete que é justamente eliminar de certa forma os micro riscos você vê que a parte do meio do lixamento tá mais mais polido por assim dizer do que as bordas, né? Então ele tem um certo nível de corte bem leve mas tem claro não vou poder comparar com uma massa de polir ou um produto pra corte e tem um alto nível de mascaramento então pra aquele polimento rápido pra aquele polimento do dia a dia vamos assim dizer pra logista garagista concessionária é um produto que vai bem tá? Lembrando que você vai utilizar ele em apenas uma etapa bom o que a gente vai fazer aqui agora é justamente entrar com a boina de lã pra tentar fazer um corte um pouco mais agressivo né? e testar também como é que é o poder de abrasividade dele utilizando aí uma boina híbrida pra polimento tá? espalhar o produto a mesma coisa ergue a rotação entre 5 e 6 no caso dessa politriz aqui o 6 aí é a última velocidade né? a velocidade mais forte isso vai depender muito da máquina que você tem aí à sua disposição observar sempre a ação do produto em cima da peça né? pra você saber o momento exato de parar eu passei aqui um pouco mais de vezes pra justamente tentar fazer uma remoção maior do número de marcas de lixa né? aqui já abaixei a rotação fiz um acabamentozinho ali no final ali já abriu um pouco o verniz né? já abriu mais ainda já tava aberto e ainda tem umas marquinhas de lixa ali que a gente vai tentar remover também galera o vídeo vai ficar um pouco extenso mas nesse caso em especial é um produto que vale a pena você assistir até o final e tem umas dicas bem interessantes aí pra quem quer conhecer mais sobre esse produto ok? passar aqui agora a bolha de espuma pra dar justamente o acabamento da mesma forma que foi feito antes a gente ergue o giro da máquina damos aí umas 5 ou 6 passadas e depois baixa a rotação só pra fazer o acabamento tá limpar a superfície primeiramente apenas com a microfibra jogar o álcool isopropílico pra ver o quanto de mascaramento o quanto de marcas o lixo ainda permanece tá lembrando que num serviço do dia a dia você não vai fazer isso porque é um produto pra justamente aquele serviço mais rápido aquele serviço de aparência ok? remover aqui a câmera botar mais perto pra vocês verem ficou alguns leves riscos ainda tá não seria um produto pra remoção de riscos tá de defeitos não é pra fazer lixamento e tentar entrar com ele porque ele não vai ter a mesma ação de um produto de corte ok? pessoal qual que é a ideia aqui? agora desse lado aqui da peça eu vou mostrar pra vocês ele funcionando com a rotativa ok? claro que a fábrica fala pra utilizar a rota orbital pelo fato de ser mais fácil dela deixar muito pouco defeito né quase que nem eu falo praticamente não deixa holograma na peça mas eu sei que muita gente não tem condições de ter uma rota orbital não tem ou não gosta da rota orbital mas eu vou mostrar aqui a utilização dele com a rotativa isso é muito importante porque o grande número de pessoas aí que usa rotativa é muito grande tá então também é bem simples boina laranja de espuma é a boina da new polish também é a mesma boina que a gente utilizou lá na rota orbital é uma boina que tem essa versatilidade e a mesma coisa eu entrei ali num giro em torno de 1600 RPM passadas aí bem curtas lentas e no final ali dá uma aliviada na máquina baixa um pouco a rotação dá mais umas três ou quatro passadas pra fazer o acabamento fazer a limpeza aqui e já vou mostrar mais de perto como é que ficou esse polimento então só pra vocês verem mais de perto aí ó a peça já vou falar que a peça tem umas marcas de um produto que eu passei anteriormente e não sai mais afim de fazer alguns testes mas você vê a qualidade aí do brilho a profundidade de cor olha a comparação com antes e depois como estava a peça e como está agora com a aplicação do Prospec de maneira alguma o Prospec vem pra querer ser um produto de corte um produto pra um polimento de três etapas enfim eu sempre gosto de deixar isso bem claro porque as vezes as pessoas interpretam de maneira vou explicar mais ou menos o que rolou aí o que aconteceu pra vocês terem uma ideia a gente fez alguns testes um teste foi justamente utilizando somente a boina de espuma com a rota rota orbital no segundo teste a gente fez um teste utilizando uma boina de lã pra remoção dos riscos mais pesados e logo após entramos com a boina de espuma pra fazer a parte do acabamento fazer aí inclusive até um lustro bom nós resultados muito bacanas muito surpreendentes até então no terceiro teste a gente fez o que fez um lixamento com lixa 3000 e tentamos zerar a pintura até utilizando aí um a boina de lã novamente e a boina de espuma ao passar o álcool isopropílico como eu falei o meu álcool isopropílico é mais forte porque eu mesmo faço a diluição eu mesmo faço o álcool isopropílico então ele tem aí mais ou menos na diluição 70, 75% de álcool e o restante de água quanto que o normal seria o normal o indicado 50% de cada de cada componente então ele mostrou sim o produto ele conseguiu remover boa parte do produto e conseguimos ver ali por baixo os defeitos que nós geramos a última parte do processo a gente fez um polimento com a boina de espuma laranja da Newport a gente usou e a Dewalt ficou bacana levantou bem o brilho aqueles riscos mais fininhos ele conseguiu remover ou mascarar e ele conseguiu deixar uma sensação ao toque muito bacana é o que eu falo aí para vocês que a sensação ao toque dele é muito boa parece que você fez uma descontaminação e inserou o carro o que é legal aqui nesse produto como eu falei para vocês é um polimento rápido essa é a proposta do produto muita gente vai falar nossa mas o produto é mais caro o produto gente é um produto para isso é um produto para a concessionária é um produto para o logista é um produto para aquele seu cliente que não quer pagar o preço que você normalmente cobra de um polimento então ele é para isso então queria deixar isso bem claro porque eu sei que vai vir gente aí no canal falando que o produto não presta outro produto é isso e que é aquilo então a proposta da soft é essa é agilizar o processo para quem trabalha justamente com serviço rápido então o carro vem é feito um trabalho eu acredito que um carro pequeno um carro ret você faça em 40 minutos 40 minutos de uma hora que vai depender muito também a gente tem que levar em consideração do estado da pintura então eu vejo gente às vezes criticando o fabricante porque o fabricante fala alguma coisa que não tem uma precisão a gente tem que levar em consideração que muitos às vezes não são profissionais da área e às vezes a fábrica ela estabelece como um parâmetro um carro que está em boas condições a gente sabe o que é boas condições porque muitas vezes o que tem boas condições para mim pode ser que não seja para você um carro de boas condições então até eu brinco eu não faço orçamento por telefone justamente por isso porque cada um vai ter aí um parâmetro então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo a intenção aqui era mostrar o poder desse juntamente a uma peça bem danificada como eu falei para vocês é uma peça que está há mais de dois anos no tempo leva para lá e leva para cá faz testes já foi batida enfim sofreu para caramba quem conhece essa peça aqui sabe que ela já teve em outros vídeos testando vitrificadores inclusive peço desculpas mais uma vez a vocês aí em relação ao áudio da câmera que é o problema que eu sempre venho falando de vez em quando ela não grava o áudio e até por isso que temos a campanha da câmera nova com a venda dos bonés então vou deixar aqui prospect speed da soft 99 produto aí que promete revolucionar o mercado de polimento o mercado da estética automotiva valeu se gostou desse vídeo já deixa um like se foi relevante para você compartilha com um colega compartilha aí nas suas redes sociais isso ajuda muito fortalece o canal um abraço e sucesso para vocês e sucesso e sucesso e sucesso